Não sabe resolver ainda a equação do primeiro grau? E nessa aqui não é nem X, né? É Y. Bom, se você é esse aluno, então vem comigo. Pessoal, primeira coisa, aqui nós temos parênteses, temos que tirá-lo. Para isso, olha sempre o que está na frente dele. Nós temos somente o 3, não tem nem um sinalzinho aqui, então significa que é vezes. Vamos multiplicar pelo 3 e vamos multiplicar pelo menos Y. Bom, 3 vezes 3, 9, menos 3 vezes Y, 3Y. Repete todo o restante, mais 2Y, igual a 4, menos 2Y. Bom, agora é o seguinte, vamos organizá-la. Vamos deixar todo mundo que tem letra para cá e quem não tem letra para o outro lado, tá? Mudou de lado, mudou de sinal. Então, eu vou deixar o menos 3Y, o sinalzinho que está na frente é sempre do número, tá bom? Então, menos 3Y, mais 2Y, ó, todo mundo que tem letra. E aí, menos 2Y passa para cá, ó, passou para cá, mudou de sinal, vai ficar mais 2Y. Igual, o 4 não tem letra, fica então desse lado e o 9 também não tem. Muda para lá, muda de sinal. Mas qual é o sinalzinho do 9, ó? Não tem nada ali, é mais. Então, vai ficar menos. Bom, organizada a nossa equação, agora nós vamos resolvê-la, tá? Então, nós temos menos 3Y, mais 2Y e mais 2Y. Olha sempre nos números na frente. Então, menos 3, mais 2, vai dar menos 1. Menos 1, mais 2, vai dar 1 positivo. Ou você pode fazer assim também, ó. Menos 3Y, mais 2, mais 2, 4, tá? 4Y igual a 4 menos 9, que é menos 5. Tem que saber as regressões de sinais. Bom, menos 3Y, mais 4Y, vai dar 1Y. Mas 1Y, pessoal, não precisa colocar o 1zinho ali na frente, não, tá? E aí, igual a menos 5. Tá aqui, ó, resolvidinha a nossa equação. Se você gostou, segue para mais dicas.